Gustavo Lima faz linda homenagem para Andressa Suíta no Dia das Mães. É isso aí, sertanejados! Já vem deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Vocês sabem que tô sempre aqui trazendo as informações e novidades do meio sertanejo com todo carinho e sem enrolação pra vocês. É isso aí, meus amores! O embaixador Gustavo Lima não deixou passar em branco uma data tão especial como essa e fez uma bela homenagem pra mãe de seus filhos, Andressa Suíta. O cantor que havia deixado uma mensagem na parte da manhã, durante a tarde postou esta foto da família com a seguinte legenda, entre aspas, Feliz Dia das Mães, Andressa! Uma mãezona como você merece tudo de melhor, muita luz e saúde! É claro, né, que os fãs ficaram encantados com a atitude do cantor, que infelizmente já perdeu sua mãezinha e também sempre se emociona ao lembrá-la, né? Gustavo deixou uma mensagem tocante também pra sua mãe, entre aspas, Sinto muito a sua falta, mãe. Parabéns pelo seu dia. Estará sempre em meu coração. Chega perto do peito, né, gente? Quem perdeu sua mãezinha, que Deus possa confortar. E vou deixar um trecho aqui dessa homenagem que o embaixador fez durante um show e comoveu a todos. Feliz Dia das Mães, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Chora não! Chora não, Gustavo! Chora não! Chora não, Gustavo! Chora não, Gustavo!